Caro telespectador, cara telespectadora, deixa eu fazer uma pergunta bem rápida aqui pra vocês. O que aconteceria se vocês estivessem no meio do Polo Norte congelando até a morte? Se a sua resposta foi, eu me tornaria um monstro.exe completamente genérica e clichê e sairia assustando pessoas internet afora, você está completamente... Errado, porra. Não, não, você morre. Você morre. Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje eu vou jogar aqui com vocês um jogo de veras interessante, né? Se vocês entenderam essa minha descrição do começo, vocês sabem que é basicamente o que acontece nesse jogo aqui. Imagino eu, porque hoje iremos jogar um jogo chamado Sonic Frosted New Evil, cuja tradução seria Sonic Congelado Novo Mal. Como isso aconteceu? Não faço a menor ideia. Acho que ele estava passeando na Scapzone, foi fazer um sorvete lá e congelou. Morreu e voltou pra assombrar a gente no nosso PC, tá ligado? Bom, eu sinceramente não tenho muito o que falar. Eu sei o que esperar desse jogo e o que eu espero é um enorme monte de strume de vaca, tá ligado? Mas eu espero que isso aqui pelo menos me impressione de certa forma. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver o que nos aguarda hoje com... Sonic Congelado, O Novo Mal. Ok, pelo menos até lá se... Você tá me zoando que esse é o monstro que a gente vai enfrentar, velho. Ah, puta que pariu, velho. Eu já abroxei de jogar e nem comecei, tá ligado? Bom, vamos lá, galera. Sonic Frosted New... Mano, eu acho que as minhas previsões sobre isso ser um jogo extremamente genérico como um 2xz estavam certas, mas vamos tirar isso aqui a limpa agora, tá ligado? Vamos lá, então. Bom, o jogo tem uma estética bonita, pelo que eu já tô vendo aqui. Ele puxa os gráficos aí do Sonic 3 e Sonic Generations, talvez. A música é do Sonic Generations, o sprite é do Sonic 3 e o cenário é... Sei lá, do Sonic 1, tá ligado? É uma suruba de coisa aqui. Bom, os controles aqui são bem simples, tá? Teclado, frente e trás. Vamos ver o que o Sonic consegue fazer. Consegue subir, abaixar, levantar a cabeça. Ele consegue dar o Insta Shield aqui. Então, ele realmente é o Sonic do Sonic 3. Vamos ver. Consegue dar o Spin Dash normal. Vamos ver se ele tem... Ah, ele tem o Super Peel Out do Sonic CD também, tá ligado? Bem bacana. Ele não tem o Drop Dash, pelo que eu tô vendo aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Não preciso de um Drop Dash pra jogar um Sonic.exe. Pra ser bem sincera, eu não preciso de nada pra jogar esse tipo de jogo. Que, normalmente, o bagulho simplesmente acaba sem você esperar. E você não precisa fazer bosta nenhuma, tá ligado? Bom, você consegue ver que aqui o cenário tá muito bem montado, tá ligado? Você consegue ver aqui embaixo, especialmente, os detalhes e o acabamento tá muito bonito. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Mas é, obviamente não tem nada. É só o jogo sendo sacana mesmo. Caralho, que bizarro. Eu esperava que o Sonic ia sair voando na rampinha, tá ligado? Ele ficou grudado no chão, velho. Tá com cola no sapato, esse filho da puta, velho. Bom, vamos prosseguir aqui. Por enquanto, tá bem... Nossa senhora, mano. Quem que montou esse cenário aqui, desgraça, velho. Afinal de contas, o que a gente vai esperar de um jogo chamado Sonic Frosted, tá ligado? Qual que é essa? Não, e essas plataformas... Essas plataformas aqui, elas foram muito montadas no debug mode. Mano, olha esse Sonic! Esse Sonic desceu na plataforma, velho. Ele dá um tropeço por plataforma, que bizarro, velho. Bom, isso aqui é muito debug mode, tá ligado? Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que nos aguarda. É... Sonic Frosted, cara. Eu quero entender de onde que veio esse .exe. Parece que cada hora que a gente olha, tem um .exe diferente, tá ligado? Foda-se. Vambora aqui, que a gente já tá dois minutos na zoeira aqui. Vamos no espinho. Mano, ele fica grudado no chão. Eu não espero por isso. Ah, aqui é... Foda-se, né? Maravilha, beleza. Achei que ia ter um buraco no final. Cara, o tamanho dessa ponte, velho. É, por enquanto tá... Agora vai vir a merda. Eu sinto que vai vir a bosta! Vai vir a morda! É agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Hã? Não, não é agora. What the fuck? Cara, é o corredor longo do cacete, velho. Isso aqui é pior que Rio Atom 1 do Sonic.exe no original, velho. Vamos, Sonic! Corre, desgraça! Aliás, vamos fazer melhor. Vamos correr direito, né? Vazei! Peidei e vazei, otário! Chupa! Mano! Qual que é o tamanho dessa porra? Vou ficar correndo até amanhã, velho! Será que eu tenho que voltar? Na hora que eu falo, será que eu tenho que voltar? Acabou. Hã? Hã? O AT é a pergunta que eu faço também. Mano, olha esse Sonic Frosted, velho. Eu confesso pra vocês, primeiramente, o original character do Not Steel, tá ligado? Segundo, eu gostei da coloração dele. Essa cor, ela ficou legal com o Sonic. Dá uma vontade de lamber o olho desse filho da puta. Vamos lá. Gostei do iconezinho de fala também. What the fuck? Seigo de... Esse ícone não dá, velho. Eu não tô com... Mano, ele tá com a olheira roxa, velho. Não tá sem dormir há dois dias, filho da puta. Diga boa noite. Feliz an... Ai, por que que eu ainda tenho esperanças, não é mesmo? Eu tô tipo... Eu tô tipo... Aquele... O gavião arqueiro do Vingadores, tá ligado? Por favor, não me dê esperança, velho. Quando eu acho que vai vir uma coisa diferente, eu me deparo com uma porra dessa, velho. Você quer saber, jogador? Hum, diga. Você poderia salvá-lo. Você poderia tê-lo salvado. Porque agora já não tem como salvar. O bicho virou duas fatias de presunto, tá ligado? Ó, espere. Você não poderia. Agora, vamos para o Knuckles. Vamos para os punhos. Uh! Eu me pergunto por que o Sonic me chamou aqui, velho. Tá ainda onde? No Polo Norte, velho? Nossa, aquele céu de Microsoft Paint, tá lindo demais, tá ligado? Eu achei que ele teria chamado Tails. O cara tá puto porque foi chamado, tá ligado? Depois fica reclamando de exclusão. Ai, eu não apareço em nenhum jogo do Sonic. Só chamo Tails. Ah, vai tomar no rabo? E procta. E procta. Ó, bem. Acho que eu preciso encontrá-lo. Ok. Ai, se... Eu tô simplesmente perpecto, perpecto, perplexo, 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 mijo, tá ligado? Mano. Ah, detalhe. Ele não plana. O Knuckles, ele não plana, tá ligado? Eu literalmente tô apertando de pular duas vezes e ele não plana. A música, pelo menos, é boa. Que é a música da Escape. Mas, mano, que fase é essa? Que porra de fazer essa? Ice Zone. Zona do gelo. Ah, tá. Legal. Bacana. E agora? O Knuckles não plana, gente. Ele não quer planar. Peraí. Deve ter algum outro jeito. Ou não. Não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Ele não voa. Ele não plana. Ele não pendura, velho. Ele não pendura. Foda-se. Ok. Eu. 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 Eu literalmente não sei o que aconteceu. Eu. Eu acabei de reiniciar o jogo. E aconteceu isso aqui que vocês estão vendo. Que que é isso, velho? Eu tive as estatísticas do jogo, mano. Que? Que que eu tô fazendo na minha vida, velho? Por que que eu ainda tô jogando isso? Que que. Que merda é essa, velho? Tem um botão. Tem um botão pra você. Tem um botão pra você se matar, velho? Eu não. Eu não. Eu juro que eu não sei o que que eu fiz. Eu só reinicio. Se o jogo ficar apertando um monte de botão e apareceu isso. E o E se mata e o R reinicia a fase. Mano, na moral. O criador desse jogo tava cheirando muita pedra de peido, tá ligado? Pra fazer isso aqui, na moral. Bom. Agora, repentinamente, o glide voltou a funcionar, tá ligado? Não, pera, 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 pera. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Eu descobri o meme da parada. Calma. Ó, se liga. Até o presente momento, eu tava pulando usando o botão A, tá ligado? E o botão A, ele não dá glide. O S também pula. E ele não dá glide. Mas se você apertar a barra de espaço. Agora o cara tá surubando na parede. Tá. Ok. Pelo menos foi bom eu ter resetado pra ver aquilo lá que eu mostrei pra vocês, tá ligado? Porque eu realmente não sei como eu ativei aquele debug mo... Ah, não, mano! Ah, não, velho! Vamos dar um oi pra ele, foda-se. E aí, mano? Como é que você tá, velho? Que porra é essa? Que porra é essa, velho? O que eu tô jogando, mano? Na moral, velho, melhor jogo .exe de todos, na minha opinião, velho. Isso nem é .exe, isso é Frosted, mano. É Sonic Frosted, tá ligado? Foda-se. Tá, vambora. Vamos seguir perna aqui. Seguir perna, esse é um termo que se fala. Não sei, foda-se. Nossa, isso aqui era uma ponte, velho! Caralho, isso aqui era uma ponte, mano. Eu achei que o chão ia cair por um segundo, tá ligado? Então a gente tá tipo na Green Hill, tá ligado? Só que a gente tá na Isse Zonet, tá ligado? Ok. Aceito. Justo. Tá, acho que agora vai dar merda, né? Espero que eu não tenha que ficar correndo por meia hora, velho. É tipo quase... Sei lá. Quarenta segundos correndo sem parar, tá ligado? Vamos esperar ainda, ó. Não para. Foda-se. Foda-se. É bom que agora não... Isso aqui não vai estar editado pra vocês verem o que eu tenho que enfrentar. Nossa, a música reiniciou do nada, velho. Oxe. Vocês viram uma falha naquele chão lá que eu passei? Cara, essas nuvens parecem pipoca, né, mano? Você disse pipoca, velho. Tô ficando com fome jogando isso aqui, tá ligado? Tô ficando com fome. Eu tô ficando sem comentário. Tô ficando enjoado. Tô ficando com frio. Esse último, pelo menos, é válido, né? Vai, mano! Ô, desgraça. Achou, achou. Pelo menos, achou. Na hora que eu falei vai, ele achou. Ei, Sonic! Aí você está aqui, Nuclis? Eu sei que é Nuclis, tá? Eu tô zoando. Relaxa. Por que você me chamou aqui, seu otário pau no cu? Eu tava cuidando da Esmeralda, tava lá, vendo as Playboys de 1994. Você me chamou, velho? Para isso. É a mesma coisa. É a mesma morte. É a mesma morte. É a mesma porra. É a mesma risada. É o mesmo tudo. A mente? A mente do Sonic de gelo. Opa, agora ficou interessante, velho. Olha que troca. Mano, ele rindo assim, eu não sei porquê. Parece que ele tá com uma máscara, tá ligado? Parece o Batman, velho. Eu não lembro de um sprite do Sonic rindo assim. Tem sprite do Sonic rindo assim em alguns jogos? Eu acho que não. Ai, caralho. Sai, filha da puta. E aí, mano? Beleza? É só ficar me olhando mesmo? Então, suave. Ah, vambora. Foda-se, né? Tá, agora tá ficando interessante o jogo. Agora começou a ficar interessante. Essa música eu acho que é do Sally.exe, se eu não tô enganado. Eu posso ter enganado, mas parece a música do Sally.exe. A gente tá com três vidas. Mano, as habilidades não serviram pra bosta nenhuma. A única coisa que a gente usou no jogo inteiro foi a voada do Knuckles. Foda-se. Não, não para agora a música. Eu odeio quando a música... Eu confiei em você. Você não deveria ter confiado numa porra dessa, né, Sonic? Vamos combinar. Você bate o olho nisso aí. A última coisa que você faz é confiar, né? Você também vai matar o Tails? Sim. Curto e grosso, sim. Mas eu vou tentar essa espada de gelo. Oh, não. Oh, não. Parque Pacífico. Nossa, o cara foi lá pro jogo de GBA. Essa música aqui é do Sally.exe. Tá, beleza. Agora estamos jogando com o Tails. O Tails tava no Hopi Hari. Tá ligado? Tava no Hopi Hari. Brincando. E agora vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não tem o que fazer, tá ligado? Bom, pelo menos essa habilidade aqui é útil. Eu posso sair voando e bugar o jogo. Igual eu já fiz em outros jogos, tá ligado? Foda-se. Ah, vamos de boa. Não tem buraco no jogo. Não tem como você morrer, tá ligado? Não sei por que tem vida aqui nessa bosta. Caralho, olha que louco. Oh! Rapaz, essa mecânica aqui foi fenomenal, velho. Essa mecânica aqui foi fantástica, velho. Cudos. Palmas pro jogo, tá ligado? Palmas pro jogo. Agora tá descendo uma escada infinita. Escada infinita. Virou o Sonic.exe 1 agora. Cadê o Robotnik aqui descendo as escadas? É legal que o Tails, quando ele tá... Ó, o Tails, quando ele tá levantando o voo, ele fica devagar. Quando ele tá caindo, ó, ele vai rápido pra cacete, mena. Olha isso, velho. Tem um arco-íris ali no fundo. Mano, é muito Hopi Hari isso aqui, tá ligado? É muito Hopi Hari. Saudade de Hopi Hari, inclusive, mano. Como é que será que tá aquele lugar, velho? Saudade do Hopi Hari, velho. Muita saudade. Vamos, Rabos. Vambora, velho. Vamos. Você chega lá. Foda-se. Eu vou no Spin Dash. Ah, cansei, mano. Eu fico ansioso. Tenho que andar durante 10 horas na mesma bosta, velho. Agora que o Spin Dash, ele para. O Super Pew Out, ele não parava. Isso que é engraçado. Esse aqui, ele para. Ele corta no meio. Tails, corra agora. Como você tá aqui? Você não tava na mente do maluco, velho? Hora de correr. Ah, lá vai, mano. Ok, vamos correr, então. Nossa. Ele com a faquinha, velho. Foda-se. Ele com a faquinha. Será que eu posso voar por cima dele? Ah, jogo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, jogo. Vai se foder, velho. Vai se foder, jogo. Na moral, velho. Eu não consigo... Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Sério, não dá, cara. Vai me falar que eu buguei o bagulho. Aff, é maria, mano. Vamos lá, mais uma vez. Hora de correr. Quer saber, mano? Vamos lá, vamos. Meu Deus, eu estou com muito medo. Eu não posso pular. Eu estou travado. Isso definitivamente valeu a pena. Isso valeu muito a pena, velho. Legal, agora a gente está jogando com a Amy, sem mais nem menos. Tipo, o jogo não tem história. Foda-se. Que porra é essa? Abaixo mais A. Ah, tá. A Amy tem o poder do martelinho. Eu sempre gosto de jogar com a Amy nos jogos .exe, porque ela é muito legal de se jogar, velho. Pena que essas habilidades não vão servir pra porra nenhuma. Eu estou até vendo, tá ligado? Legal que agora ela tem meio que um spin dash mutante, tá ligado? É, os controles não são tão precisos quanto os outros .exe. Isso é bizarro, né? Porque o jogo usa a mesma mecânica, tá ligado? Essa não é a mesma mecânica dos jogos bons que a gente joga? Sei lá. Foda-se. Bom, vamos pular. Ah, tá. Pelo menos agora tem mais uma utilidade aqui, ó. A gente não vai usar uma vez e acabou. Foda-se. Nossa, mais três horas correndo. Vai tomar no cu. Vamos, Amy. Vai. Finge que você está correndo atrás do silver. Vai. Foda-se. Vamos embora. Aí. Legal. Na moral, se eu ainda tinha um pretendente de melhor jogo.exe da humanidade, Esse aqui definitivamente está na lista, tá ligado? Eu estou quase refazendo a minha lista de melhores e piores de jogo.exe. Porque isso aqui é sensacional, tá ligado? Isso aqui foi fantástico. A história fez todo o sentido do mundo. O monstro é totalmente aterrorizante. Tomei altos sustos, tá ligado? O jogo surpreendente, tá ligado? Plot twist fantástico. Bom, galera. Esse foi Sonic Frost's New Evil, tá? O Sonic congelado. Acho que foi um ótimo retorno às origens, tá ligado? Foi um jogo maravilhoso. Eu adorei. Eu quero maratonar. Vamos jogar de novo? Vamos jogar a quarta vez? Já que o jogo praticamente bugou. Tipo, duas. Vamos? Vamos jogar de novo? Vamos jogar. Foda-se. Vamos. Vamos maratonar isso aqui a noite inteira. Fazer live de 10 horas do bagulho, velho. Bom, galera. Eu realmente preciso tomar um remedinho depois desse jogo aqui pra me acalmar um pouco, tá? Então, se vocês gostaram dessa bagaça aqui, desse vídeo, basicamente, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui eu trago tudo e mais um pouco sobre Sonic e outras bizarrices e coisas de terror e coisas mais legais também de qualidade. Isso aqui é de qualidade. É uma qualidade que você não atinge nem com o melhor jogo da humanidade de Survival Horror, tá ligado? Isso aqui é outro nível, meu brother. Dito isso, meus queridos, eu vou me despedindo por aqui. Então, a gente se vê na próxima. Falou, até mais e tchau!